Olá galerinha, hoje eu estou aqui com o meu Rex Plane, quer dizer, vídeos plane, eu estou com uma N, só com aqueles nomes desconhecidos, entendeu? Desculpa, gente, pela demora eu falar. Então, hoje eu estou aqui com o meu Rex Plane, tem um que acabou a filha, gente, ó, não está funcionando. Então, hoje eu vou mostrar o meu Rex Plane, tem esse, tem esse, o segundo. Muita gente fala que é muito leisinho. Esse é um bonito, mas... Eu amo. Assim, eu vou falar, porque eu vou cair. Gente, hoje foi só isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Comente aí embaixo, dê seu like. E fique sempre comigo. Beijo no coração, tá? Tchau!